Tô achando muito estranho isso. Bora embora, mano. Não, e tu cala a tua boca, Didinho. Eu tô falando nada não, cachorro. Ei, Didinho, fica quieto aí, Didinho, porque a boca tá quente, Didinho. A boca tá quente. Pega a 100, vovô, pega essa de 100 que tá aí, ó. O peixe? O peixe? O peixe? Nem de 100 tem aí. A maior que tem é de 20. Fica ligado aí, se tem polícia, vice-Gustavinho. É bom. Fica ligado aí. Epa aí, ó. Tá certo, velho. Ele tá me bajulando muito. Eu tô achando... Eu vou-me embora, velho. Ele que perguntou se eu quero uma balinha. Balinha? Balinha pode ser até bala, né? Será que é bala de revólver, mas é? Eita porra. Ei, quer não. Meu Deus do céu, velho. Não, ele veio... É confeito. É confeito? É confeito. Eu quero aí, tô feliz. Epa. Ô, Didinho, obrigado, pai. E aí, pra você. Não precisa não, valeu. Não, pega aí. É de rocha, é de rocha. É de rocha. Valeu. É o quê, rapaz? Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Vai da polícia, velho. Sai, vovô. Vamos embora. Cô de bode é teu pai, filho de rapaz. Ele te chamou de cô de bode. Desce não, vovô. Não perde tempo aqui não, velho. Vamos embora. Perde tempo aqui não, pô. A gente tem que ir embora, pô. Pera aí, pô. Pera aí, pô. Pera aí, pô. Ele te chamou de cô de bode. Pera aí, porque... Rapaz, eu tô... Ele deu uma deixa... Pra tirar a onda, velho, né? Será que esse confeito... Pode se lascar pra lá. O cara com confeito, ele se lasca pra lá. Vai me dar, bicho. Ah, não. Será que ele me deu confeito? Será que tá examinado essa porra? Vai, rapaz. Vai pro cara pra dormir. Pra a polícia pegar a gente. Eu vou chupar. Não queira não, não queira não. Não queira não. Eu vou chupar, porra. Não faço não, faço não. Abre. Abre, abre, abre. Toma, dedinho. Se tu dormir, não tem problema não. Tu pode dormir. Mas tem veneno, não tem? Tem não. Não pode ser que... Pode chupar. É pra dormir. No máximo é pra dormir. Se tu dormir é bom demais. É a coisa maior do mundo se tu for pra tu dormir. Tu confia, mano? Pode chupar. Vai, rapaz. Tu é meu irmão. Rapaz, que bicho. Vambora. Vão ficar aqui não. Vambora, vambora, vambora. Vambora ficar aqui não. Feito de rapariga. Isso é alguma deixa que ele... Isso é alguma deixa que ele deu pra polícia, filho. Feito de rapariga. Oxe. Feito de rapariga. Feito de rapariga. Oxe. Feito desse confeitinho. Tá gostoso do confeito? Esse aqui... Tá duro. Tá duro. É, confeito é duro mesmo. Confeito é duro mesmo. Confeito não é mole, não. Meu irmão, achei muito estranho a atitude desse cara. Tu não achou não, Gustavinho? Qual cara? Irmão, isso aí bem ele deu... Eita, mano. Eu acho que eu engoli algum fio, alguma coisa. O que foi? Tu engoliu o que aí? Um fiozinho, alguma coisa. Tu tá sentindo na garganta um fio, é? Eu já engoli, já. Meu Deus do céu, velho. Você é pra dormir. Se tu for dormir... Eu vou acelerar, eu vou acelerar. Ei, Gustavo. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Eita porra, o telefone tá aqui vibrando. Deixa eu dar uma paradinha aqui pra ver. Mas cuidado, pra ver quem é, mané. Pra ver quem é, mané. Eu vou atender essa porra, porra. Sim, mas não é atender todo mundo. Pode ser, pode ser boca quente, mané. Não, que boca quente? Tá com medo? Ou você tem medo de porra nenhuma? Mas não tem medo do que, mané? Você tem que... Eu vou atender aqui, ó. Olha. Sabe o que foi aquela banda que passou ali? Não. Forró real. Conhece aí? Ah, já ouvi falar, mas não. Deixa eu atender aqui que tá vibrando desde cedo, peraí. Alô! Quem é, mané? Quem é? Quem é? Alô! Quem é, mané? Ô, tá ruim a ligação. Quem é? Vê logo quem é, mané. Para, porra! Que agulha da porra! Alô! Oi! Eita porra! Quem é, mané? Quem é? Olha logo quem é, mané. Não, não... Oi! Não, só eu... Delegado Ramos, preste atenção, Delegado. Eu não fiz isso porque... Ei, Delegado Ramos, esse papel eu peguei com advogado de Charles. Charles que mandou por e-mail. Eu não mostrei pro senhor. Não é falso... Não! Não! Meu Deus do céu! Delegado, o senhor sabe que eu não ia fazer um negócio desse se fosse pra... Pra me incriminar ainda mais. Não, Delegado! Esse papel é verdade... Oi! Não! Eu tô... Oi! Eu vim pra Serra Talhada, gravei aqui um conteúdo aqui com o Charles, com o Tiringa. A gente gravou um programa. E o... E o advogado... Ó! Não fale isso... Eu não tenho nada... Eu não sei... Oi! Eu tô aqui do lado do meu sogro. Ai, que filho de rapariga! Tu não tá sabendo que o negócio... O velho não tá lá dentro, mas o velho tá lá dentro. Ele... Ele tá sabendo, sim. A gente tá junto nessa porra. E outra coisa... Porra! Não pode vir polícia o caramba, meu velho. Exército, uma marinha, o que for. Eu tô na estrada, tu não me acha não, porra. Mané! Aqui, mané! Ele veio pelo satélite... Eu tô em Arco Verde. Ele veio pelo satélite... Vai beber pra neném pra dizer não, mané! Eu tô em Arco Verde. Se você... Ei, eu tô em Arco Verde. E outra coisa... Vou comprar um chapéu pro meu sogro em Caruaru. Se você for macho mesmo... Vai lá! Eu não quero porra de chapéu, não! Eu vou no Caruaru pra ver um chapéu. Eu vou descer aí. Eu vou ficar aqui. Não, não, não! Peraí, peraí! Ei, ei, ei! Mané! Então venha! Venha atrás! Pega a sua viatura e venha! Mané! Vovô! Chega um momento que eu não aguento não. Tô certo, pô! O safado aqui é tu! Eu sou de quê? Eu sou de pobrezinho, coitado! Eu vim aqui porque você me afossou. Eu vim, entendeu? Eu queria estar em casa, de lado da minha veinha, tudo em direitinho. Eu vou dizer logo um negócio pra você, seu delegado. Você foi de pobrezinho, eu vim. Não é... É o quê? Eu tenho uma filmagem aqui que vai comprometer ele sim, rapaz! Eu sei, sim! Tem uma filmagem dele aqui que o Sérgio filmou. Que ele tá dizendo que policial gosta de dinheiro. É mentira, mano! Eu nunca disse uma coisa dessa! Policial nunca gostou de dinheiro! Eu nunca disse uma coisa... Vovô! Vovô! Ele tá dando... Oi! Ué, 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 ué! Rapaz, venha! Eu tô em Arco Verde! Cala a boca, filho! Rapariga! Não é pra dizer não, porra! Eu tô... Eu espero você no pochão! Pode vir quem for, rapaz! Meu senhor! Eu vou descer! Eu vou descer! Eu vou descer! Eu não vou descer! Rapaz, venha! Eu vou pra Caruaruco! Se passar em Caruaruco! Vamos pro salar! Tchau! Essa porra! Porra, Mané! Pra que tu fosse dizer uma porra dessa, Mané? Ei, velho! Baixa a bola! Fica quieto, porra! Fica quieto, tá parada! É nada que lhe dê isso, Mané! Ei! E outra coisa! Aquele confeite que o cara me deu lá! O menino tá dormindo ali! E apagou! Apagou! Olha como ele tá, ó! Ele tá estranho! Pô, acaba lá no posto! Didinho? Mané! Didinho? Olha aí! Mané, eu vou ficar por aqui mesmo! Eu vou ficar por aqui! Ei! Fica aqui não, porra! Não! Fica aqui não, porra! Não tinha nada que tu dizer um negócio desse, Mané! Vovô! Ei! Tu tá com roupa aí? Tu tá com roupa aí? Vamos desandar por esse mundo, vovô! Vamos pro Nordeste! Mas tu dizendo pra onde nós vai? Ele não vem! Quando chegar aqui na frente a polícia já tá esperando a gente, Mané! Eu vou trocar de carro, porra! Eu vou pegar outro carro com o menino lá já! Já tá tudo esquematizado! Ah, é? Bora simbora! Já tem outro pessoal! Eu vou pegar outro carro! Ei! Ei! A gente vai botar um disfarce! Eu pensei muito bem no que o senhor me disse! E eu tava aqui só maquinando! A gente vai raspar a cabeça! Vai tirar o bigode! Você vai tirar o bigode! Eu vou tirar meu bigode! Vovô! Ei, porra! A gente vai ficar de... A gente tem que mudar um pouco, porra! Didinho vai fazer o implante na cabeça os rastafari! Que eu já separei pra ele fazer uns rastafari! Gustavinho! A gente deixa Gustavinho... Gustavinho me insere em Caruaru ali que ele vai embora! Tá se batendo! Foi aquela porra! Daquele que eu fiz! Querem rastafari também na cabeça? Querem botar uns rastafari? Mané! Eu não posso não! Por causa da minha promessa, Mané! Mas tu pode raspar, Mané! Até o teu caneco! Ei, ei! A gente tem que mudar! Ei, ei! Ninguém vai achar a gente não, vovô! Tu só tá pensando que isso aqui é... Ei, vovô! O senhor é uma cara de gangster, velho! Tu é um cara de bandidão, velho! Ninguém pega... De que, Mané? Bandidão, velho! Me respeita, porra! Quiguim, quiguim! Ei, ei! Bora simbora! Eu pensei que o gancho era algum amigo teu, alguma gente boa... A gente vai pra... Vai te lascar, filho de rapariga! Pra ele não saber de porra de gancho! De porra nenhuma, Mané! Vai te lascar pra lá! Ei, ei! Eu só vou parar agora em Caruaru! Vai cortar daí nessa... Não! Tô ligado! Agora ele disse que tava vindo viatura pra cá, mano! Como é, Mané? Tu não tinha nada que dizer isso, porra! Vovô! Era pra dizer que a gente tava lá pro lado do Piauí, que a gente tava lá pro lado do Maranhão! Tu não veio dizer onde nós tá, porra! Poxa! Como é que a gente vai se esconder dizendo onde tá? Ei! Ele disse que tava guiando a gente por um chip! Onde é que tem chip aqui dentro do carro? Deve ser bem pelo celular, Mané! Que eles vêm, Mané! Pelo confeito! Eita, Gustavo! Pelo confeito que ele deu! Tá dentro da barriga de menino! Desce, desce, vou deixadinho aí! Não, vai descer o meu menino não! Não, não, senhor! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, sai daí! Desce o meu menino aí! Desce o meu menino aí! Desce, desce! Desce o meu menino aí! Desce! 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 Não, 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 não! Ele tá com... O chip tá dentro dele, vovô! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Vovô, a gente tá sentando pela polícia, vovô! Não tem nada não! Deixa o bichinho! A gente vai sentando pela polícia, velho! Cala a boca, porra! Cala a boca! Cala a boca! Ei, fica aí! Deixa o bichinho! Deixa o bichinho! Me solte! Fica aí, meu filho! Não vai soltar! 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 Não tem nada não! Mas você não deu... Não foi tomar o... Vovô, delegado Ramos tá com a tela feia na gente! Você foi tomar o... O que que é que isso, porra? Você é mais da sua palavra! Ele tem que cagar! Ele tem que cagar! Tem que cagar! Tem que cagar! Tem que comprar alaxante! Tem que cagar! Tem que cagar! Tem que cagar o confeito! Tem que cagar! Ele não vai ficar com esse confeito na barriga não! Bora, bora! No caminho a gente para pra ele cagar! Tem que comprar alaxante! Tem que comprar alaxante! Ele tem que cagar! Não vai cagar nada! Você vai cagar! Você não vai ficar com esse tipo dentro de você não! Você não gosta de cagar, meu filho! Cague! Você vai cagar! Vai cagar! Vamos arrumar! Vamos arrumar um lugar para ele cagar! Bora! Vamos arrumar um lugar para ele cagar!